Olá pessoal, eu sou o Dupente, sou de Belo Horizonte, co-criador da movimentação Juventude Negra Política, que promove ações e projetos com o objetivo de transferir tecnologias cívicas e sociais para jovens negros das quebradas. Eu acredito que o setor do investimento social privado e as organizações filantrópicas podem colaborar com a promoção da equidade racial de diversas formas e aqui eu destaco duas. Uma é começar de dentro para fora, contratar de forma proporcional pessoas negras para suas equipes gestoras, líderes de projetos, enfim. E um outro ponto super relevante, muito se fala em voltar para a base. Eu sugiro essas organizações voltarem os seus olhares para a base, onde as organizações negras já promovem ações e projetos de impacto social social há muito tempo e fortalecê-las.